Chorai fadista, chorai que uma fadista morreu Hoje mesmo faz um ano que a severa faleceu O conde de Vimioso um duro golpe sofreu Quando lhe foram dizer tua severa morreu Corra a sua sepultura, o seu corpo ainda vê Adeus, ó minha severa boa sorte, Deus te dê Lá nesse reino celeste, com tua banza na mão Farás dos anjos fadistas puras, tudo em confusão Até o próprio São Pedro à porta do céu sentado Ao ver entrar a severa bateu e cantou o fado Chorai fadista, chorai que a severa se finou O gosto que tinha olfado, tudo com ela acabou